Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vários amigos entraram em contato com o nosso canal, dizendo que os bancos estão cobrando os empréstimos consignados da família de pessoas que já faleceram. Vejam bem, a lei diz que quando o cidadão contrai, tira o empréstimo consignado e ele falece, a dívida não vai para a família e os bancos insistem em cobrar essa dívida. Se a lei diz que o contrato é encerrado, os bancos não podem ligar, pressionando a família para pagar esta dívida. Esta dívida morre, acaba. Então, para os amigos que estão com este problema, até já fizemos vídeos falando sobre isso. Não paguem, porque a lei diz que o empréstimo é encerrado. Este contrato é encerrado, é nulo. Só que os bancos ligam, vai que cola e a família paga e até ficam pressionando. Então, não se preocupem em pagar a dívida do empréstimo consignado, porque os bancos já têm seguros que cobrem tudo isso. Agora, se você fez o empréstimo consignado e o banco lhe cobrou um seguro prestamista, que não é obrigatório por lei, você pode até pedir de volta este seguro. Por isso, nós falamos que é bem melhor que o cidadão faça o empréstimo consignado no próprio local, na financeira ou no banco, e não faça por telefone, porque ele precisa ler todas as cláusulas do contrato. O que o banco está colocando de juros, que não pode passar de 1,8% ao mês, quantas parcelas é para pagar este empréstimo, qual o valor total que você vai pagar, quanto você vai receber, se colocou ou não este seguro prestamista. E também o banco não pode oferecer, ou a chamada casadinha, condicionar este empréstimo. Vamos supor a um seguro que o cidadão faça. Existem as normas do banco. No caso, pessoas acima de 79, 80 anos, os bancos, muitos deles não querem emprestar. Isto é legal. Ou então, eles emprestam com um tempo de pagamento menor. Em vez de 5 anos, o cidadão precisa pagar em 3 anos, em 2 anos. Isto é legal. Independentemente do tempo que tenha este empréstimo. O cidadão que fez o empréstimo pode ter pago apenas uma parcela. Se ele faleceu, a dívida acaba. Então, para os amigos que nos perguntaram, o banco não pode forçar a família a pagar o empréstimo consignado de um cidadão que já faleceu. Nem pode penhorar bens desta família. Isto é ilegal. Não pode pegar uma televisão, uma geladeira, um carro, uma motocicleta, uma casa. Isto é ilegal. É só o cidadão dizer ao banco. A lei diz que este empréstimo é cancelado. Se vocês voltarem a me cobrar, eu vou entrar com uma ação no Banco Central ou até com uma ação na Justiça contra vocês. Aí você vai ver que o banco para de lhe encher o saco. Então, esperamos que com este vídeo tenhamos atendido os nossos amigos. Muito obrigado a todos.